Olá, as estimativas chocam 45 mil mortos, 300 mil gravemente feridos. Vamos falar de beber e dirigir. A violência no trânsito foi parar no plenário do Senado. Mortes, sequelas, impunidade, cobrança por justiça. Eu pergunto, quem, no último deslocamento que fez com o veículo, não usou o celular enquanto dirigir? A gente tem 5% da nossa população que possui, como hábito, comportamento agressivo ao volante. Os culpados continuam soltos, prontos para fazer mais vítima. E vamos começar com as estatísticas. Em 2014, mais de 43 mil mortes no trânsito. Em 2019, quase 32 mil. Acidentes que representaram, em 2017, a principal causa de mortes de crianças entre 5 e 14 anos no país. E são os motociclistas as maiores vítimas fatais dessa guerra no trânsito, representando 40,5% das mortes entre 2015 e 2019. Usuários de automóveis, 25,5%. Pedestres, 21,6%. E ciclistas, 4,5% do total de vítimas. De 20 a 25% da queda de energia elétrica no país é causada por postes derrubados por as ocorrências de trânsito. Isso é dados das empresas de energia. Então, quando não tem energia, não tem escola, não tem pãozinho, não tem médico, não tem hospital, tudo para. O efeito da ocorrência de trânsito é avassaladora. É notório o aumento dos sinistros envolvendo ônibus, ônibus clandestinos, as questões da saúde do motorista, ou seja, os veículos pesados, eles correspondem hoje a 5% da frota total. E eles respondem por 47% das mortes e 31% dos ferimentos. Então, essas jornadas exaustivas, baixa remuneração, insalubridade, a precarização do trabalho, as dificuldades com a manutenção e renovação da frota, alguns estudos dizem que a nossa frota média de caminhões tem de 14 até 21 anos. Perdemos todos os dias 89 vidas em decorrência de acidentes de trânsito, uma média de 3 vítimas fatais por hora. Os números do Lata-SUS são estarrecedores. Mais da metade das vítimas fatais em acidentes de transporte registrados em 2020, veio de um desses três grupos, ciclistas, pedestres, motociclistas. Representam as categorias mais vulneráveis da epidemia da insegurança viária em nosso país. Agora, outros números absurdos do trânsito. Um ano antes da pandemia, beber e dirigir, pela estimativa da época, eram comportamentos de mais de 7 milhões de pessoas no país, mais frequentes na zona rural. Um hábito maior entre os condutores de 25 a 39 anos de idade. Internações no SUS por acidentes no trânsito entre março de 2020 e julho de 2021 foram 308 mil. Mais da metade, motociclistas. Estudo feito pelo IPEA, estimem cerca de 45 mil o número de mortes no trânsito anualmente e 300 mil pessoas com lesões graves. O custo econômico seria de 50 bilhões de reais, sendo 40 bilhões pelos acidentes em rodovias e 10 bilhões relacionados aos acidentes em áreas urbanas. Infelizmente, também pelo levantamento da Polícia Rodoviária Federal em 2021, as autuações por uso de álcool e de substâncias psicoativas cresceram. Mesmo com a redução do número da fiscalização também presencial da Polícia Rodoviária, lembro mais uma vez que são dados divulgados pela própria corporação, é apontar um aumento do número de infrações. Por trás dos números macabros e surreais da quantidade de crimes, para além de quaisquer milhões e bilhões que possam causar, calcular, existem a dor, a perda, existe um trauma familiar que se vai do amigo, da pessoa que perdeu a vida de forma violenta e inesperada em um crime de trânsito. E existe também o trauma de quem sofreu e sobreviveu a um crime de trânsito. A gente sabe que o impacto da violência do trânsito são de alto custo financeiro ao Estado e à população. Mas, além disso, precisamos entender que o ser humano é o maior ator, mas também é a maior vítima desse triste cenário. Pois é, números trágicos. E o que falar, então, do inexplicável ato de dirigir e usar o celular? Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, com dados do ano passado, cerca de 675 brasileiros diariamente se arriscaram em utilizar o celular enquanto dirigiam. 28 por hora. Em todo o país, em 2021, foram quase 250 mil infrações de trânsito por uso do celular. Então, ainda sobre celular no trânsito, segue a pergunta. Eu pergunto, quem, no último deslocamento que fez com o veículo, não usou o celular enquanto dirigia? Respeitou o limite de velocidade? Usou o cinto de segurança? Deu seta em todas as manobras? Eu sei que mudança cultural é muito difícil, mas a partir do momento que toda a nossa sociedade decidir usar cinto, não respeitar limite, não usar o celular, tudo isso que a gente já narrou, nós vamos quebrar a indústria da multa, porque não vamos ter como multar, porque todo mundo está cumprindo a regra. E os índices de ocorrência de trânsito cairão vertiginosamente. O mundo ideal, o maior cuida do menor, o motorizado do não motorizado, todos juntos cuidam do pedestre. E a gente sabe que, na prática, a coisa é, muitas vezes, é até o inverso disso, o que se tem na prática. Daqui a pouco, vamos falar de trânsito e escola. Agora, trânsito e multa. Ou, cadê o dinheiro da arrecadação? Precisamos entender dos recursos que são arrecadados com o FUNCET, com as multas, com o DPVAT. Eles precisam ser melhor aplicados. A educação é um princípio fundamental. Precisamos que o trânsito seja discutido nas nossas escolas. Ou seja, pelo que já conversemos aqui, o que eu acabei de dizer, nós temos muitas dificuldades, mas elas são proporcionais à nossa capacidade e ao nosso esforço. Quem está olhando quanto está sendo investido por parte do poder público na educação para o trânsito, que está previsto em lei? A arrecadação de multas, de infração de trânsito, deveria ser investido em educação. Existe uma certa, vamos chamar flexibilização, por parte do Senatran, onde o recurso é utilizado para outros fins também, que também são importantes. Equipamentos, e eu não vou ficar aqui narrando todos os detalhes. Mas o item principal para que nasceu e para que se origina o dinheiro da multa não é usado. O ente querido se foi na violência do trânsito. Família desamparada. E agora, quem se importa? Na verdade, a humanização do atendimento às vítimas e aos familiares de vítimas de acidentes de trânsito é questão que vai além, até mesmo, da vasta competência do SUS. Tal tratamento deveria ser ofertado nas delegacias e nos departamentos médico-legais, bem como nos demais órgãos públicos que têm de receber e atender com a devida atenção, com compaixão, sensibilidade, empatia, às centenas, se não milhares, de brasileiros e brasileiras que se acidentam diariamente em nossas estradas. Eu estou aqui na gerência desde 2015 e é uma dificuldade, as psicólogas fazem busca ativa, procuram, porque nem sempre eles aceitam, nem sempre eles querem falar sobre essa dor, eles querem voltar a esse assunto, porque nós sabemos que a impunidade ainda é muito grande. Então, eles se sentem não acolhidos pelo Estado, muitas vezes. Eles sabem que a pessoa que bebeu e dirigiu, que assumiu esse risco de cometer esse crime, não vai dar nada para ela. E essas famílias se sentem muito injustiçadas. Então, eu defendo que dentro do DETRAN tenha três grupos de atendimento psicossocial, que trabalhe em rede com alunos de serviço social, com alunos de psicologia, para fazer esse trabalho de monitoramento. A família está recebendo a pensão pela morte, a família está recebendo a pensão por invalidez, aquele jovem recebeu uma prótese, aquele jovem está tendo fisioterapia, aí sim o Estado estaria dando efetividade àquela eficiência, como uma garantia constitucional expressa no artigo 37 da Constituição Federal. E tem o desamparo, o desgosto pela vida e a impunidade. São vidas inocentes que às vezes estão ali, estão fazendo tudo o que é certo, mas infelizmente o outro ainda assume esse risco, porque a impunidade ainda é muito grande, ele sabe que não vai dar nada, três mil reais às vezes vale uma vida, é só isso. E a mãe e o pai, que às vezes dependiam financeiramente dessa família, sofre, o psicológico dela é muito afetado. E foi o que o doutor Fabiano falou. Essas famílias, elas se destroem, elas não conseguem mais falar sobre uma filha que ela perdeu. Como que eu explico para uma mãe que perdeu uma filha e perdeu um neto, que foi retirada dela o direito de comemorar o dia do aniversário, o Natal, o Ano Novo, o dia das mães, o dia da avó. Como que explica isso? Como que eu explico para a população que a nossa lei garante, não a sensação, mas a certeza da impunidade, porque ninguém fica preso por crime de trânsito no país? E é esse o drama da dona Elvina, que participou da sessão no Senado Federal. Filha e neta mortas em acidente de trânsito no Espírito Santo. A minha filha morreu e o rapaz não estava alcoolizado. O caminhão dele tinha mais de 100 multas, mais de 100 multas. E ele ultrapassou num lugar que ele não poderia ter ultrapassado, numa curva. E a gente está lutando, o senador Fabiano, por justiça, justiça por esse crime. Foi um crime que aconteceu com a minha filha. O que aconteceu foi que caiu uma pedra em cima do micro-ônibus que eles estavam. E a minha filha e o motorista e o meu neto foram os primeiros a morrerem. A gente não tem perspectiva nenhuma de quando será esse julgamento. O meu neto aqui, o meu neto tinha 10 anos. Ele tinha, esse ano ele seria um adolescente. Foi tirado de mim o contrarato. Foram tirado de mim o direito de comemorar o Dia das Mães com minha filha. Foi tirado de mim muita coisa. Muita coisa mesmo. O dia, a gente, o meu dia começa pensando neles e termina pensando neles. Rompantes de raiva no trânsito. Comportamento agressivo ao volante. Estamos falando de saúde mental. Dados de pesquisas estimam que de 10 a 40% das pessoas que passam por um sinistro de trânsito desenvolvem um quadro de estresse pós-traumático no primeiro ano após o impacto. Além de que, 80%, gente, 80% destas também desenvolvem outras condições, como a depressão, mais de 40% da população, ansiedade generalizada, mais quase 60% da população, ansiedade fóbica específica a situações de trânsito, entre outros. Os efeitos da violência no trânsito, nas condições psicológicas da nossa sociedade, são significativos. Embora a gente chame, olha que ironia, de sequelas invisíveis. O que a gente não enxerga não significa que elas não existem. A doutora Juliana falou aí agora sobre sequelas invisíveis. Mas não são sequelas invisíveis, não. São sequelas visíveis. As pesquisas já estimam que a gente tem 3% da população brasileira que apresenta transtorno exclusivo intermitente. Estamos falando de violência no trânsito, né? Não sei se sabem, transtorno exclusivo intermitente são rompantes de raiva que ocorrem fora da dimensão. Imagina isso no espaço do trânsito. E isso a gente tem 5% da nossa população que possui como hábito comportamento agressivo ao volante. O que é hábito? Hábito é o seguinte, a primeira resposta inconsciente que eu tenho, que eu reajo a um evento no trânsito, é agressivo. Isso é o hábito. Eu faço o primeiro, penso o depois. Agora, o ciclista pede passagem. Ou melhor, um olhar especial. A gente vê, assim, houve alteração do Código de Trânsito, onde parar numa ciclovia, por exemplo, se tornou multa gravíssima. Mas, assim, na realidade, além da gente ter a nossa infraestrutura invadida pelos veículos automotores, a gente sofre também com a falta de uma infraestrutura decente. Ou seja, muitos buracos, até mesmo postes dentro do ciclovia. A gente tem colocado, por exemplo, nas rodovias estaduais, federais, aquele mencionado artigo 58, onde diz que o veículo precisa passar um metro e meio de distância, por bicicleta. Porque ali, não é a bicicleta que é importante, é a vida da pessoa. Entendeu? Então, assim, é uma reflexão que eu faço para todos aqui. Entendeu? Eu sei que, como eu estou repetindo, né? Eu sei que aqui a gente está discutindo diversas vítimas de trânsito de diversas áreas, mas também a gente pede um olhar especial para os ciclistas. A gente tem sofrido bastante. Entre 2010 e 2019, conforme dados da Associação Brasileira de Medicina no Tráfego, a quantidade de acidentes envolvendo ciclistas no Brasil aumentou quase 60%. Cerca de 14 mil internações hospitalares decorreram desses acidentes, o que gerou ao Sistema Único de Saúde, a cada ano, gastos na ordem de 15 milhões. Pelo menos 13 mil ciclistas perderam a vida durante os 10 anos, abarcados pela pesquisa. Infelizmente, nós somos nada mais do que um obstáculo na via. Os condutores, eles veem a gente como obstáculo. Agora, quem pede passagem é a educação. E está lá na legislação aprovada em 1997. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus nos estados, municípios e no Distrito Federal. O artigo 76 do Código de Trânsito diz que a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental, médio e superior. E até hoje, a letra da lei está lá deitada eternamente em berço esplêndido. Essa disciplina deveria ser inserida na grade curricular, seja como disciplina eletiva, seja para trabalhar a transversalidade. Nós temos que trabalhar lá na raiz, na educação. Porque reduzindo isso, eu reduzo a fiscalização, a penalização e, consequentemente, o atendimento às vítimas. E não é estudar o código, trabalhar o código de trás para frente, primeiro pela fiscalização. Eu preciso começar pela educação. A educação vem primeiro lá no Código de Trânsito. Então, por que não colocar nas escolas, mostrar para os seus alunos, olha, você tem que ter esse papel no trânsito. O pedestre tem responsabilidade, ciclista, motociclista, todos temos responsabilidade. Nós não usamos o capacete, os motociclistas, nós não costumamos usar o capacete na perspectiva da segurança, da autoproteção, do self-care. Nós não usamos esse equipamento nessa perspectiva, só para concluir. A gente usa na perspectiva de não ser autuado, de não ser penalizado. E como usamos nessa perspectiva incorreta, que é a de não ser autuado, de não ser multado, nós utilizamos de forma incorreta. E o equipamento mais importante para esses usuários da motocicleta, ele se torna ineficiente, porque, no mais das vezes, a gente se depara com as pessoas utilizando o capacete com a cinta jugular desafivelada ou com a cinta jugular previamente afivelada e com uma folga aqui de quatro ou cinco dedos, uma folga enorme. Eu participei, eu trabalhei durante quatro anos na gerência de educação para o trânsito da Prefeitura de Vitória. E, diante de algumas ações, a gente fazia algumas blitz educativas, porém, a gente entendia que aquelas blitz educativas eram mesmo que enxugar gelo, porque a gente não vê, voltando para a questão acadêmica, a gente não vê nas escolas de ensino médio, de ensino fundamental, até mesmo a orientação dos próprios ciclistas, que se colocam em posição de vulnerabilidade e acabam também sendo agentes ocasionadores de acidente diante aos pedestres. Até mesmo porque nós, também, ciclistas, precisamos cuidar dos pedestres. Beber e dirigir é crime, está no Código de Trânsito, está no Código Penal, mas a punição, a lei mudou. Acompanhe. Pela lei brasileira de trânsito, homicídio culposo ou lesão corporal culposa, ou seja, sem intenção, a pena aplicada é de seis meses a quatro anos de prisão. Mas no Código Penal, no caso de crime culposo, a prisão pode ser substituída se a pena não for superior a quatro anos. Com a mudança na lei em 2020, essa restrição do Código Penal passa a não valer mais para os crimes culposos de trânsito. Quem bebe e dirige, quem usa drogas psicoativas e dirige, se matar ou lesionar alguém, agora vai preso e vai permanecer preso. Mas só depois da sentença condenatória, porque antes disso, a todos os indiciados e acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. E o que eles querem é o que nós todos queremos, paz, paz no trânsito. As ações da pandemia, nós tivemos que trabalhar de forma coletiva. Não adianta só eu usar a máscara do ponto de vista individual, eu manter o distanciamento. Foi uma ação coletiva, todos tiveram que se unir. E a mesma coisa é o trânsito. O trânsito são protocolos igual da pandemia. Pare na faixa, respeite a velocidade, não beba e dirige. O nosso maior vírus da ocorrência de trânsito é o fator humano, é o ser humano. É a única situação em que as pessoas matam pessoas, senador, sem ser guerra. É dramático isso. Mas eu gostaria de chamar uma atenção aqui aos senhores e senhoras, porque o mundo, antes da Covid, já vivia uma pandemia silenciosa há décadas, chamada trânsito. Milhões de vidas são ceifadas a cada ano. Dezenas de milhões de sequelados e feridos física e emocionalmente. Precisamos cuidar, senador, é das pessoas mais vulneráveis, pessoas em bicicletas, os pedestres, pessoas com um grau de mobilidade reduzida. É urgente e necessário a discussão, assim como acontece em países europeus, como a França, a Inglaterra, da redução da circulação de tráfego em zonas de maior circulação de pessoas. A população precisa urgentemente ter uma percepção de segurança. Calçadas, arborização, segurança, iluminação. A educação para o trânsito tem a missão de convencer a maioria a cumprir as normas. E, num segundo momento, aqueles que não restarem convencidos pela educação, eles teriam que cumprir a norma por força da fiscalização. Essa relutância tem que ser quebrada por uma fiscalização rigorosa, uma fiscalização eficiente. E os culpados continuam soltos, prontos para fazer mais vítima, mas vítima no trânsito aí, é isso que a gente não quer. Eles recorrem, a justiça concede mais prazo. Quanto que vale uma vida humana? Quanto que vale uma perda de uma função locomotora? Eu tive casos de pais que o filho ficou tetraplégico e que morava no terceiro andar de escada, em que a mãe e o pai têm que sair do emprego. E quem vai manter aquela família? Quem vai manter? E nós banalizamos isso tudo. Essa história de que o maior protege o menor, a gente não vê. E a gente vê os ciclistas brigando por isso. Os ciclistas, os motociclistas, os pedestres. Mas eles também têm que entender o papel deles no trânsito. Então, a partir do momento que nós estamos trabalhando de forma ao contrário, nós estamos punindo e não educando, essa punição, infelizmente, nem sempre chega. É uma frase que a gente ouve de todos os ciclistas, né? Eu estou saindo de casa, será que eu vou voltar? Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que, de fato, fazer, entendeu? Ou seja, de fato, a gente está cuidando dos ciclistas? Cuidar do ciclista, do motociclista, do motorista, do pedestre. Legislação, punição e, repetindo, paz no trânsito. Com a discussão, fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Legislação, punição e, repetindo, paz no trânsito.